E aí pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero conversar um pouco com vocês Claro que eu já conversei em outras oportunidades Mas especificamente hoje, um ano do nosso canal Vamos refletir juntos? Então pessoal, eu tinha preparado um roteiro para falar sobre um montão de coisas Mas eu decidi fazer agora no improviso Desculpa a falta de responsabilidade nesse ponto Mas não tem nada não Eu queria no fim das contas falar um pouco com vocês sobre como foi esse primeiro ano Eu estava dando uma olhadinha aqui Foram 119 vídeos publicados desde 17 de outubro do ano passado Em outras oportunidades eu já tinha comentado com vocês Como surgiu o canal, qual era a premissa Qual era o meu objetivo no fim das contas De dar a cara, por assim dizer, no YouTube Para poder falar sobre filosofia Mas não de qualquer maneira A ideia principal era poder falar sobre como lidar com a vida Tratando de responder perguntas que tem a ver com a filosofia Mas não da aula de filosofia E claro, atendendo a perguntas de alunos dos meus diversos cursos Seja no DUOC e também em outras instituições Ensino aqui no Chile Bem, e de fato o primeiro vídeo está diretamente relacionado a isso Que a gente falou sobre o dilema das redes Foi resultado de uma reflexão com alunos Antes de uma aula de fundamentos de antropologia Bem, e ao longo desses 12 meses Acredito eu que deu para vocês me conhecerem um pouco Eu não falo tanto sobre a minha vida pessoal Mas creio que o básico vocês já conhecem Aqui vocês vão encontrar vídeos Por exemplo, já no primeiro mês Já publiquei um vlog de viagem Quando a gente foi a Istambul E também na região da Capadócia Foi uma viagem que foi pré-pandemia Na realidade o material não foi pensado para ser publicado Foram vídeos de arquivo pessoal Mas eu adaptei e a gente publicou Também falei um pouco sobre café Como vocês sabem Eu já falei Inclusive foi tema de um vídeo Que para sempre é muito tempo Que eu mesmo já disse Que em algum momento Eu vou largar a filosofia profissionalmente E vou montar a minha cafeteria E vou estar aí como barista Atendendo, conhecendo gente E falando sobre literatura e filosofia É o que eu quero mais para adiante Também falei sobre café expresso Eu mostrei uma cafeteira que eu gosto muito Da Delongue E também como a gente prepara nosso café expresso De aquecer a xícara antes e tudo isso Contei também sobre a minha experiência De ter vindo para o Chile De ter no primeiro momento Vindo estudar Vindo escrever a minha tese de doutorado Que na realidade era o objetivo Não pensava em permanecer aqui Mas a vida foi se encaminhando para esse lado E estamos aqui até hoje Já são seis anos Vantagens de morar no exterior Foi o tema Depois De alguma maneira Não alcancei o objetivo Que eu queria Que era não falar de filosofia Dando aula Mas vocês vão encontrar Também uma lista Sobre virtudes Falei Alguém falou aqui Vocês vão encontrar Uma lista Sobre virtudes Virtudes cardeais Virtudes teologais Eu preparei essa lista Com bastante carinho É a base da ética Das virtudes Que eu sempre trato De um momento ou outro Falar aqui com vocês E mostrar a importância Levando a prática Não tanto na teoria A gente falou sobre a prudência A temperança A fortaleza A justiça A fé A esperança E a caridade Também a gente falou Sobre outras virtudes E o grande foco Que foi E é O desenvolvimento Pessoal Que De alguma forma Caracteriza A minha forma De ver o mundo Hoje Estar aqui Hoje Me conectando Com vocês Semanalmente Publicando vídeos Falando sobre Temas Que Até dentro Da filosofia Muita gente Tem preconceito Porque Acredita que É algo De um nível Inferior Reduzem esse Conteúdo No campo Da filosofia E até Atribuem Os gurus Aos cojos Na realidade Até Já escutei De colegas Dizendo que Eu quero ser guru Agora Como se isso Não fosse Filosofia E o que é Filosofia Será que Filosofia É somente Falar Sobre Metafísica Analítica Sobre fenomenologia E E o dia a dia E a filosofia Aqui e agora Na prática Onde a gente Encontra Será que é menor O objeto da filosofia É tudo A filosofia Dá conta De tudo A filosofia Está Acima De uma escola Filosófica Ou outra Obviamente O que vocês Encontram aqui Nas listas De vídeos Que eu apresento Muito está Com base Aqui Na filosofia De Aristóteles Também Da filosofia Cristã Porque ao longo Desse ano Vocês tiveram A oportunidade De ver E eu falo Abertamente Da minha experiência Com Deus Eu sou cristão Católico Procuro Seguir os passos De Jesus Da melhor forma Possível Com todos Os meus erros Me encontro Cada dia mais Na minha fé Diariamente Em sala de aula E também Na filosofia Como eu contei A minha história Para vocês E aqui vocês Vão encontrar Também Eu estou aqui Com a lista Com todos os vídeos É porque é muita coisa Para falar Vão encontrar Eu falando Sobre a minha história E também O que foi acontecendo Ao longo desse ano Porque quando eu comecei O canal Eu já tinha Um pouco Menos de tempo Mas eu Estabeleci Esse objetivo Vou publicar Dois vídeos Por semana Um na quarta-feira E um na sexta-feira Às doze No primeiro momento Eu não quis publicar Vídeos em espanhol Queria ver Como ia funcionar Com o público No Brasil E depois eu fui Entendendo mais ou menos Como funcionam as coisas Porque no fim das contas A gente nunca tem tempo E a gente tem que procurar tempo No primeiro semestre Desse ano Eu tive um pouco Mais de tempo E agora eu estou Num momento Sem tempo nenhum Na realidade O vídeo que foi publicado Há uma ou duas semanas atrás Não Uma semana O vídeo que foi publicado Semana passada Sobre desconectar Eu falo sobre isso A gente muitas vezes Confunde e erra Ao querer abraçar tudo Pensando no aqui e agora Ganhar dinheiro é muito bom Claro que é bom E principalmente fazendo o que você gosta E principalmente quando você era uma pessoa Como eu fui Cheia de crenças negativas E que pensava que eu não poderia ganhar dinheiro Fazendo filosofia Trabalhando como professor E aqui eu tive muitas oportunidades E cada vez Graças a Deus Aparecem mais oportunidades E as vezes a gente passa um pouco da conta Hoje mesmo Eu me sinto assim Passei um pouco da conta Faltam dois meses Para terminar o semestre Próximo ano Vou me programar um pouco melhor Mas O que eu queria dizer para vocês E reafirmar é Que Cada dia mais Eu acredito mais No que eu estou entregando aqui Para vocês Agradeço a Deus Principalmente Depois agradeço A minha família Agradeço a Eduarda Pela paciência Está aqui atrás da câmera agora Me ajudando E agradeço a vida A todas as pessoas Que apareceram no meu caminho As que já não estão mais E as que estão As que permanecem As que De alguma forma Ajudam Em todo esse processo De aprendizado Que eu sou Aluno dos meus colegas Eu aprendo muito Talvez eu seja o mais jovem Dentro dos meus colegas E eu aproveito E respeito Muito a experiência De todos eles E procuro sempre Fazer o meu melhor Aqui Eu procuro fazer sempre O meu melhor Por isso que eu sempre Convido vocês E eu falo sempre Com muita tranquilidade De que O que eu entrego aqui Claro que sempre Pode melhorar Mas Podem ter certeza Que é sempre Com muita responsabilidade E com muito carinho Com amor pelo que eu faço Eu acredito sim E vou seguir acreditando Que a filosofia É fundamental E foi onde eu me encontrei Principalmente aqui Quando eu disse pra vocês Sobre a questão do pós-doutorado A questão da pesquisa E o impacto Que a sala de aula Gerou na minha vida Aqui no Chile Quando eu me descobri Professor E a importância De eu falar de filosofia Em um curso Que não tem nada a ver Entre aspas Com a filosofia Curso de engenharia Onde os alunos São muito concretos E analíticos E no fim do semestre Eles passam a entender De que realmente A filosofia é fundamental E é transversal Às vezes Alunos que não tiveram A oportunidade De estudar filosofia No ensino médio E tem agora O seu primeiro Approach Seu primeiro Sua primeira aproximação Na universidade E no fim do semestre Eles ficam com um brilho Nos olhos Um encantamento Isso pra mim É como missão cumprida Por um lado A importância da filosofia E por outro A importância da ética Que como eu tenho Muitos cursos de ética Cada dia Isso vai como Como uma porrada Na minha cara E mostrando Como é tão importante E quantos desafios Nós temos Como seres humanos Muitas vezes A gente sabe exatamente Como temos Que agir Mas a gente faz Totalmente o contrário Pelas circunstâncias Por tudo E perguntas Da contemporaneidade Que muitas vezes Eu não tenho nem resposta Por que é tão fácil Ser vegano Respeitar Os animais E se você não respeita Nem a você mesmo E nem a seu irmão Por que é tão fácil Sair na rua Jogar pedra na polícia Quebrar tudo E buscar justiça Se você é uma pessoa Injusta Por que você procura Uma ascensão Laboral Uma promoção No seu trabalho Sendo justo Sendo colaborativo E em casa Você bate No seu companheiro Você não respeita Você abusa Moralmente Dos seus seres queridos Por que será? Somos personagens? Não deveríamos Quando a gente fala Sobre aquisição De virtudes Quando a gente fala Sobre a ética Quando a gente fala Sobre lei natural Para alguns colegas Eles vão pensar Que isso é coisa De coach É coisa De vender curso Ver com tanto prejuízo Ver com tanto preconceito Que não se dão A oportunidade De melhorar E ficam aqui Estudando e debatendo Sobre o sexo Dos anjos Sobre a metafísica Dos universais E esquece de olhar Para si mesmo E ver Toda a podridão Que tem que limpar Aqui dentro Será que isso é Tão pequeno assim? Muito obrigado Por estar aqui Pode ter certeza Que Com as bênçãos de Deus E ele vai abençoar Como continua Abençoando a minha vida Vai me dar saúde Para que eu possa Continuar aqui Todas as quartas e sextas Publicando esses vídeos E te convidando sempre A refletir comigo Um grande abraço Que Deus te abençoe E até a próxima Tchau Tchau